Aleluia! 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 Ps library! Comi t95 da cerwoda Iisus, y退在 mi stillki tempo! Segui, praxe, pade, moradê Pra cantar, não me falta, Jesus Segui, praxe, pade, moradê Segui, praxe, pade, moradê Segui, praxe, pade, moradê Az, põrvo, predi da zahocnem, e, iscam taká da spomena, че, брат Aydan, via znaete, to e o turski proizkut e, говорi turski jazik, e az viaram, che Gospod, che go izpolza mnogo, e, edno to, e, edno to, edno to neštata, ko e, viarvam, che mnogo che go izpolza s tursko-говорящite. Разbira se, ti i romski говорiš, i bulgarski говорiš, taká, che imaš tri jazika e, viarvam, che Gospod, che go izpolza za, za, za tva da dokozva. Hora, kakto vi kazah, v momenta se mori, дорi, po Skype e se освoboždavat, hora, po Skype-a života im se promenia, коi to mene, mnogo me radva, защото, след kato po Skype, можe da dêstva, Božia Duh, taká, kolko poveche, nali, kogato se słuži. Ako imaš nešto tako, spodeli, ne nešto speciale. Znači it, zdravijeti, brata i sestri, azi sami bratia i den. To, koje to mogu da kaja samo, nali, iba, pirmu, slava na Gospoda, благодарia na Boga, če, nali, života mi si promieni, след kato poznach Hristo e agradeço a Deus, por ter feito isso maravilhoso em minha vida. Ele me deu a fazer um aprendizagem através do Plámen de Petro. E eu continuo a seguir em frente. E, Slava na Deus, Deus começa a nos dirigir. Agora, com o Plámen, hoje falhamos e compartilhamos, um algo que eu posso compartilhar, que eu percebo, que Jesus morra para nós. Isso é importante. Isso é importante. É preciso que os nomes precisam para nós. Mas, irmão, eu acredito que é assim. Eu acredito que é assim. Os nomes que Deus dá, não são para nós, mas são para nós. É preciso que nós precisamos para nós. Nós precisamos para nós. Nós precisamos para nós. Mas, os nomes que Deus nos dá, os nomes são para o serviço. Obrigado a Deus por isso. Isso, o que eu mais muito ensinou. Na verdade, nós começamos a... Na verdade, nós precisamos... Pessoalmente, nós chegamos ao Senhor. E, Slava na Deus. Obrigado a isso, por isso, que Deus começou a fazer. Então, nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso. E o Flamengo sabe, que Deus faz Deus. E não, não. E Jesus dizia, quando eu estou com Deus, com Deus está tudo. Mas, eu quero dizer, na verdade, por algum tempo, há dois anos em verão. Há ataques de irmãos e irmãos e irmãs, mas, você sabe, irmãos e irmãs e irmãos e irmãos. Deus muito bendiga. Claramente. E diz assim, Deus bendiga-me. Eu convもの consequências para todos. Obrigado a todos. Eu conviene que em termos todas, E assim, Jesus nos valle causar, lemb�rá-me. E assim, que nos deixăm nós. Deus nos esquece para você. Deus são semcarê-me teh. E assim, всему sonho bem para Deus. Estする por todos nós. Nós sempre precisamos jogar, não precisamos de fazer uma 어� flavored, E assim é, Deus te abençoe para todos. Eu muito me agradeço por o serviço que o Plámen conduz. Obrigado a Deus por Plámen. Você pode falar algo na turismo? Tem turismo, mas depois, se quiser, você pode falar na romanista? Sim, sim, sim. Então, na turismo posso dizer, Arkadaşlar, Zatim ben Facebookta, Birkaç klip, kliplere, Onları, Zatim koyuyorum, Arkadaşlar, boxlar, Bak gerçek yol, Biz zaten bakıyoruz nerde, Hiç gerek yok, Bütün kitapta zaten kutsal kitapta yazıyor, Her şeyi yani, her şeyi yazıyor. Ben bazı şaşıyorum insanlara, İnsanlar diyorlar, Ama neden bu lazım, şöyle olsun, Ama neden bu lazım olsun, Tamam arkadaş, Ben bir şey demiyorum, Bak İsa Mesih yazdı, Ben yazmadım bunu, Sen de yazmadın, Ama İsa Mesih yazdı. Zatim açında, Görün bak, Mark'ta yazıyor zaten, Mark'ta yazıyor, Matey, Bütün Matey yazıyor, Mark'ta yazıyor, Bütün zaten, İncil'de, Bütün komple İncil'de yazıyor yani, Zatim, İsa Mesih ne zaman, Öldü, Üçüncü günü de gitti yukarıya, Zaten o yukarıda da şu anda, Biz bakıyoruz zaten, Onun arkasından, Apostolular, Pavel, Petros, Onlar nasıl yani, Nasıl hizmet ettiler İsa'ya, Zaten, Onlar nasıl, Onlar nasıl yaptılar, Tam nasıl yaptılar, Biz de öyle lazım yapalım yani, Biz de aynı öyle lazım yapalım, Şimdi onlar ne yaptılar mesela, Bunlar ne yaptılar mesela, İsa gibi yaptılar, İsa ne yaptı, İsa, Yukarıdan geldi, Bizim için, Kanını döktü, Neden döktü, Biz cennete gidelim, O yüzden de, Sonra ne yaptı, O öldü, Üçüncü günü gitti yukarıya, Tamam, Şimdi de İsa Mesih, Sağ yukarıda, Ama bir şey var yani, O ne yaptı, Apostoluların, Bunu on iki tane ayırdı onları, Onla, O gittikten sonra yukarı, Apostolular başladılar yani, Bütün dünyaya ereri, Ereri anlatsınlar, Bugün de, Şükür Rabbime, İsa'ya, İsa Mesih'e, Tanrı'ya, Bu, Tam hani, Gerçek sözü, Kitaptan, Kutsal kitaptan, O bana geldi, İşte, Plamene geldi, Bu sözler, Kitaptan, Bana geldi, Bir de ona geldi, O yüzden de arkadaşlar, Bak, Ben şunu şey yapıyorum yani, Zaten ben, Tam İsa ne zaman geldi benim hayatıma, İyi ki öyle oldu, Şükür ediyorum onun adına, Şükür ediyorum onun adına, Öyle, Benim hayatımı diştirdi, Zaten, Ben öyle diyorum yani, Öyle dua ediyorum, Tanrım, Sana şükür ediyorum, İsa Mesih'in adından, Sana şükür ediyorum, Tanrı'cığım, Sen öyle yaptın, Bana, Plamen'i gönderdin, Çünkü, Plamen, Anladırken, Plamen, İstiyor yani, Bütün kitaptan ne yazıyor, Onu yapalım işte, O, Yani, Ben, Plamen'i gönderdin, Ama kitabı, 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 Kitabı ne yazıyor, Kitabı ne yazıyor, Tam, Onu bi bakalın, O yüzden, Apozlar ne yazıyor, Tam, Mesih'in adına, Ne yazıyor, On, Onlar da, Aynas'in adına, Ne yazıyor. Ne yazıyor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Be grátis, irmãos e senhores, em nome de Jesus. Obrigado. Be grátis. Amém. Sabe a Deus. Ele me explica a quão muito quer que ele seja a Deus, irmão, a quão muito quer que ele seja a Deus. Ele me explica a Deus. E, na verdade, a Deus, a Deus, que ele se torne a porta, porque ele tem necessidade de Deus, a Deus, a Deus. Amém. 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 Amém 388 que pelo Estado, escurосто, a neste público-velhecedor de Israel. Amém. Limita a Deus, seu visita, dá du Maia. �imesha. Vocês têmakos que atentem Jean Cristo, quem têm mais se corresponde 종 Deus porque do que ça chama de alimento. Ele tem que serão. Ele tem que serão. Ele tem que serão em baixo o Lulo. O seu sangue, 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 não se deixe, mas vamos a ser спасados. Amém, Deus. Amém, Deus. e os seus navia e se nadavam. Nega a tua vida, 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não se acreditam, não se acreditam. . 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 Jesus disse que peguei a carne e a carne. E alguns dos professores disseram que quem pode ouvir esse aprendiz? É difícil, é para nós. E deixaram apenas 12. Jesus disse que não tem que iria com eles. E eles como dizem? Jesus se virou para eles, para apóstolos. E então eles dizem que você vai deixar de mim? E você vai deixar de mim? E então Peter se virou e dizem com os seguidores que eu me deixei. Ele se virou e disse. Ele se virou e disse. Senhor Jesus, onde vamos nós? 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 E nós entendemos que você é o Senhor Deus. Onde é o Senhor Deus? Você é o Senhor Deus. Só que todos nós vamos assim. E assim que Deus me fazia assim, que Deus me fazia assim, que Deus me fazia assim, que Jesus é o Senhor Deus. Mas você diz algo diferente, que me fazia muito impressionante. Você diz que, que realmente, que Deus me dizia, que Deus me dizia, que ninguém pode ir para mim, se não pode ir para mim, se não é o Senhor Deus. E diz algo sobre isso. E eu me questionava. Eu não acho que eu vou me despedirar. Eu me perguntava em questionas. Eu me perguntava em questionas. Porque, na verdade, Deus é tão lindo e tudo bem, tão ansurdoable e do mundo. Mas eu assumi sois. E eu fiz isso. E por isso me perguntava em questionas. E eu me perguntava em questionas. E eu perguntava em perguntas como dizia Isus. E eu diria como dizia. uma grupa de casos que eles deixaram e deixaram. Uma grupo que deixaram. Uma grupo que deixaram e deixaram, uma grupo que deixaram. A outra grupo, muito pessoas, mas a tia grupa, eles dizem que eu acho que ele dizia muito assim, e Jesus dizia em que estão dizendo, se tiverem, se tiverem, se tiverem, de uma forma de um pecado, de um homem, de um homem, você não pode me seguir. A quanto não é dada, de um homem, de um homem, de um homem, não pode me seguir. Então, não pode me seguir, não pode seguir meu ensino. E é difícil de isso, mas a minha, mas, a gente tem um homem, mas, a gente tem um filho de outro grupo, então, deixaram, então, eles só estavam levados de um homem. Apóstolos, eles já estavam levados de um homem, e eles só estavam. e a tua experiência é muito interessante, que não todo homem que seja com você que o fã, pode ser convidado ele deve ter convidado por um homem. porque os queziehos que são convidados, possam convidados a convidado, a gente sempre está fazendo o Senhor e mesmo que por toda a crise, quando alguém dizia que e a gente vai ter a minha, então, eles dizem que não somos aqui, eles me chamam de amor. Mas naquela crise eles dizem que não tem que ir, só para você é a vida da vida. Então, eles seguem porque eles biverem e abram de Deus. E então, são as pessoas. E se você é um homem que é levado de Deus, se você é um homem que é levado de Deus, que você é um homem que é levado de Deus, você está em um bom direito de ser um aprendizoso de Deus. Mas o que você diz que não se diz que o que está sendo uma espéria, dizem que não se dizem. Então, como eu quero dizer com essa coisa? Pô, se tentamos fazer algo com alguém que não tem que se torne do que não tem que se torne do que Deus e não tem que se torne. E se torne problemas. Não se ete eles tiverem esse problema? Se você pegar um pouco e escolha-se e escolha-se, mas não tem que fazer. deixe-se para que Deus te proteja, quando Deus te proteja, quando Deus te proteja, então você pode nos ajudar e te obedecer. Porque na força, dizem que as pessoas querem que não se sabe. Obrigado, irmão, por isso. Muito bom descontagem, que não se esquecem, porque Jesus antes de se escolher, e a vida nos de trabalho, porque a gente precisa escolher simplesmente, porque eles precisam ser escolhidos do Senhor. Agora, dizer que nós agora estamos me molindo. Vocês... ...Deis escolhens a guerra. Como as guerras amigas da sua vida, mas agora era uma uma arma, mas era uma grande arma. Como as guerras da sua vida, mas era uma arma. E aí Isso é isso que Deus diria em Hora de Jesus e EU, todos nós dizemos Amo. Amo? Amo, Amo, Amo. Amo. Amo, Amo. Amo. Amo o Senhor. Amo. 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 Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo. Amo, meu Senhor. Amo. Amo o Senhor Jesus, amado para o Brata Inan, a sua tua salva e tua espada e sua salva. Amo o Senhor. Amo. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo. Amo o Senhor. Amos. Deus te beoblacage e deixarei aixer a milha da sua. Goste-me, 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 daj-me, daj-me, goste-me, Goste-me, daj-me, daj. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.